Eu não posso deixar de falar sobre o teatro, porque basicamente a imagem cinematográfica já se apresentava no teatro, e o teatro também como uma forma de materialização desse desejo. Eu fui a Cuba primeiro para estudar roteiro, foi a minha especialização, então essa escola você escolhe uma especialização, você passa por todas as áreas, mas você sempre acaba escolhendo uma área para se especializar. Então foi escrevendo que eu comecei a entrar no processo de realização, e lá para o meio também da escola descobri que eu queria dirigir o que eu escrevia. Eu comecei a trabalhar em tudo que é lado, assistente de direção, coordenação de produção, assistente de tudo que eu podia eu fazia para aprender a fazer cinema. Como eu não tinha uma formação acadêmica formal em cinema, eu tive que de uma certa forma produzir, fazer muitas coisas como experimentos, como se eu estivesse realmente dentro de uma universidade, como se eu estivesse dentro de um curso. Então meu primeiro set foi em um longo, meu primeiro set de profissional foi em um longo. E aí foi incrível, porque eram quatro câmeras, 35 milímetros, uma equipe gigantesca de umas 120, 130 pessoas. Eu ficava assim, encantado mesmo, com a quantidade de gente para fazer um cinema, com a quantidade de gente de empenho, de esforço, de energia e tal para fazer cinema.